Salve, salve devoto, voltando aí pra mais conteúdo pra você, deixa o like, se inscreva no oferecimento de autotruque, afinal de contas a melhor proteção veicular do Brasil. Melhor custo-benefício do mercado, nós atendemos no Brasil inteiro, detalhe importante tá, se você for de fora de Minas fazemos avaliação do seu carro online e na hora, outro ponto importantíssimo pra você, contratou a proteção veicular da autotruque, você ganha, associou, você ganha uma camisa oficial do Galo Modelo 2023, a nova, preta e branca, então não perde tempo não, vem comigo e vem de autotruque, agora irmão, se na hora H você tá falhando, se na hora H você não tá dando conta do recado, Rony Capes, Rony Capes vai ajudar você, o link encontra-se na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, nós vamos mandar uma amostra grátis do Rony Capes pra você conhecer, você vai pagar apenas o frete, tá, vai a amostra grátis, gostou, e aí você passa a consumir o Rony Capes, o link tá na descrição, não perde tempo não, entra em contato aqui, e Loja do Galo, beleza, a Loja do Galo é assim, espetacular e tá à sua disposição. Gente, nós inauguramos algumas lojas novas e as três últimas foram uma no Alip de Melo, Venda Nova e Santa Luzia, e o nosso caminhão circula Belo Horizonte inteira atendendo em todas as regiões, o link tá na descrição, não jogue fora uma oportunidade como a da Loja do Galo. Agora, se você quer um produto diferenciado, um produto top de linha, ah meu amigo, é a telha do Galo, assinado por Ronaldinho, Hulk, Reinaldo, Dada Maravilha, Leonardo, Silvio e Vitor, ou seja, só jogador lendário no Atlético que assinou esse produto. Segundo ponto que é importante contar, fabricados apenas 5 mil, tá vendo aquela telha, é uma telha original da Arena MRV, toda ela assinada. Gente, é aquele produto que no dia seguinte ele vale o dobro quando acabar, então não perde tempo não, vem comigo e vem de telha do Galo. Bom, vamos começar o nosso vídeo aqui falando de Filipão, né? Afinal de contas, Filipão, Paulinho tem culpa? Vamos ver o que que Filipão disse? Soltar. Sequência de algumas coisas que nós estamos fazendo junto com os jogadores. É, vencemos, tá? É a segunda partida do Campeonato Brasileiro e vencemos e estamos trabalhando pra isso, estamos bem organizados, já é o terceiro jogo que nós não tomamos o fatídico gol que faz a gente mudar muitas vezes a personalidade dentro do campo. Se erramos alguns gols, estamos trabalhando na semana pra criarmos mais oportunidades e os jogadores estão fazendo aquilo que pode. Ei, Filipão, boa tarde pra você aqui do lado. O Paulinho, que hoje é vice-artilheiro do Atlético, acabou sendo vaiado por parte da torcida quando ele tava saindo ali no intervalo, no intervalo não, né? No último minuto de jogo. Mesmo ele sendo uma grande peça, mesmo sendo um dos principais jogadores desse time do Galo, ele vem sofrendo um pouco com essa pressão, digamos assim, da torcida por alguns gols que ele acaba errando de cara, né? Pro gol. Quem fez o gol? Não, eu não tô, não sou eu que tô falando, Filipão, não sou eu. Eu tô falando pra torcida. É, isso, vai daí, então. É isso que eu tô querendo dizer. Daí eu quero saber de você o que você tem achado dessa cobrança, talvez exagerada da torcida e o que que dá pra fazer também pra ajudar o jogador nesse momento, né? Tentar fazer com que essa parte psicológica não atrapalhe por conta dessa suposta pressão da torcida. Não tá afetando. Quem fez o gol contra o Flamengo? Paulinho? Se o Paulinho faz dois, três, quatro gols aqui em seis, sete jogos, oito jogos, ele tem que errar um ou duas oportunidades, porque senão ele seria o maior jogador do mundo. Ele não é o maior jogador, ele é um bom, excelente jogador, mas ele tem, erra uma jogada final como os outros erram e acerta, mas ele acerta muito mais e me dá muito mais do que eu vejo por parte da torcida. Não criticando a torcida, cada um vê do seu jeito, cada um vê de sua maneira. Paulinho é um dos jogadores que eu mais confio dentro do grupo e a parte psicológica do Paulinho, nos dias de semana que a gente trabalha, é muito boa. Portanto, eu não me preocupo com aquilo que aconteceu, se aconteceu no final, porque eu não me preocupo com a ideia de que a torcida vai fazer alguma coisa contra A ou contra B. o sentido de fazer com que esse jogador se desestimule, né? Porque a torcida do Galo tem sido nossa décima segunda jogadora em todos os jogos e a gente tá devendo a ela. Mas a gente vai tentar pagar de jogo pra jogo. Bom, tá aí a fala do Filipão, né, cara? Eu particularmente acho o seguinte, que o Paulinho, ó, eu vou dar uma opinião muito sincera, né, ao Paulinho. Paulinho, seguinte, irmão, eu não sei como é a sua vida pós-treino do Atlético, quando acaba, mas você precisa treinar a finalização, você precisa melhorar. Que isso? Quem é você pra falar isso? Não, cara, não sou eu, não. Os maiores jogadores do mundo fazem isso. Pergunta pro Éder quanto tempo ele ficava depois do treino, pra ele ser conhecido como Éder Bomba, pra ele ser conhecido como o izinho batedor de falta que ele é. Pergunta quanto tempo que ele ficava depois do treino, quando todo mundo ia embora. Pergunta pro Reinaldo o que ele fazia depois do treino. Essa turma que tá aí com você, o que esses caras faziam depois do treino? É isso que diferencia o jogador interessante do cara que marca história. Então, Paulinho, fato é que você tá perdendo gols ridículos, ridículos, ridículos. O Filipão tem que fazer aquilo que ele fez mesmo, passar o pano pra você, porque a função dele, ele tá corretíssimo em tudo que ele disse ali. Agora eu não, a minha obrigação aqui é falar o que eu penso, né? Pode ser que não seja aceito, pode ser que seja aceito, mas a verdade seja dita. Agora, se você já está fazendo isso depois do treino e não tá adiantando, aí tem que ver o que que tá acontecendo. Porque, Paulinho, alguns gols que você perde, não tem cabimento você perder. Outros tem total cabimento, outros tem total normalidade mesmo, como diz o Filipão. O Filipão fala assim, em certo momento, ah, se ele acertasse todos, ele era o melhor do mundo. Não, o problema não é acertar todos, o problema é a cada quatro oportunidades claríssimas acertar uma. Porque quando é difícil, Paulinho, chutes complicadas, ninguém vai te cobrar, mas tem oportunidades que você anda perdendo que são aquelas claras, na cara da sociedade. Então é o seguinte, Paulinho, acho que vale a pena você pensar sobre isso o pós-treino. Bora pro próximo tema? Bora lá! Bom, o próximo tema que nós vamos tratar aqui é a virada de chave. E aqui é mais uma opinião do que qualquer coisa que é informação do que é isso. Cara, o torcedor atleticano, ele tem que virar a chave. Eu sei que não tá tão bom, eu sei que o time não está voando e eu sei que as críticas merecem ser feitas. Isso eu sei. Só que quando você chega no Mineirão e você vê o cara que fez o gol saindo vaiado porque ele não conseguiu concluir melhor e tal e o atleta tá ganhando e faltando um minuto pro jogo acabar, existe uma coisa errada de quem tá fazendo isso lá. Por quê, cara? Eu acho que todas as críticas no grupo de WhatsApp são válidas, no Twitter é válida, no Instagram é válida, aqui no canal do YouTube é válida, é tudo válido. Sabe por quê? Porque aqui é a bolha nossa. É a gente discutindo aqui, ali no Twitter você vai ter que sua bolha discutindo ali, na outra você vai ter sua outra bolha discutindo ali e por aí vai. Então você vai ter algumas bolhas discutindo algumas situações e fica tudo certinho, fica tudo tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Só que quando você passa isso pra dentro do estádio com o time mau, aí, meu irmão, aí o bicho vai pegar. Sabe por quê? Porque ali sim você vai acabar com a questão psicológica do time. Ali sim você vai avacalhar. A vaia, ela tem que ser ensurdecedora se o time já tá perdendo muito feio e não vai ter como virar ou após a partida. Agora, jogador que fez o gol saindo com o minuto, o time ganhando, as duras penas, mas o time ganhando e vai ar, aí é demais. Então, realmente, eu acho que a torcida do Galo tem que dar uma virada de chave. Eu acho que a torcida do Galo parou. Muitos, muitos torcedores que estão no estágio estão gostando mais de torcer contra, estão que torcer pro Galo. É o que eu vejo em grupo de WhatsApp, é o que eu vejo em Twitter. A galera torce mais contra do que torce pro Galo. Então, pelo menos, essa análise eu faço aí de forma bem fria, bem calculada e acho que deva, pelo menos, o torcedor dar uma revista. Falar assim, opa, será que eu tô no caminho certo? Será que isso aqui que eu tô fazendo é o certo? Bom, pelo menos é a minha opinião. Bora pro próximo tema? Bora lá! Bom, agora, senhoras e senhores, nós vamos falar aqui pra você sobre o ISEP, né? Palavras do próprio diretor do Galo, tá? Que veio a público. Ele foi no canal do Fred Augusto e falou o seguinte. É questionado aí se ele não poderia ser esse jovem jogador, se ele não poderia assumir um lugar aí mais especial, enfim. Aí, olha o que ele disse, cara. Às vezes, ao invés de promover, você está rebaixando. Eu já senti isso porque, ao mesmo tempo que o torcedor do Atlético quer jogador da base no profissional, se ele errar três passos no jogo, o torcedor já cria um cenário negativo. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. O clube tem que entender que ter esse equilíbrio pra, daqui a pouco, não colocar o jogador numa necessidade. É o que disse o Erasmo Damiani aí sobre o ISEP. Olha, eu tenho uma opinião, o tanto quanto polêmica sobre esse assunto e vou explicá-la agora. O primeiro ponto que eu acho que é o seguinte. É, jogador que é bom mesmo, bom mesmo, ele vai errar no começo ali, mas ele vai mais acertando do que errando. Segunda coisa, a obrigação de proteção, a obrigação de criar ali um apoio é da própria diretoria do Atlético. Através de assessoria, através de post na rede social, através hoje o ISEP, por exemplo, vamos colocar que o ISEP chega e vai ser titular contra o Vasco. É, a diretoria postar, hoje o nosso garoto ISEP vai estrear, muito apoio, muita tranquilidade. Aí pega um minutinho do Filipão falando ali, né? O Filipão fala aqui pras redes sociais aqui do ISEP. Aí o Filipão chega a gente. Muita paciência, o menino é jovem, se ele errar vamos aplaudir, vamos apoiar, vamos estar junto do menino. Porque é o seguinte, cara, a hora de um menino que é bom de bola, talentoso, jogar, é no meio do Hulk, é no meio do Pavon, é no meio do Batagra, é no meio do Arana, é ali. É ali que você vai pôr um menino mais cru, que precisa desenvolver ali e colocar ele no meio. Quando eu converso com muita gente da base, e eu já conversei com alguns jogadores da base recentes do Galo, todos falam que isso é uma grande bobagem. Que quando eles entram, claro que tem um peso, um mineirão, aquela coisa, eles jogam sem torcida, mas é aquilo que tem que ser feito pra eles se acostumarem. Mas existe essa lógica obscura e nebulosa de não dar uma sequência aos jogadores da base falando que vai queimar. Então não joga no mineirão, irmão, coloca pra jogar fora, coloca pra jogar contra o Vasco, coloca pra jogar contra outras equipes, mas fica nessa lenga-lenga, nesse nheco-nheco, saca, né? O cara não entra. Então assim, vai pro menino quando necessidade... Não, não é uma questão apenas de necessidade, não é questão que o menino é muito talentoso, ele pode ser um diferente mesmo. Porque nós temos a base pra isso, é pra na hora que testou tudo e tudo vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, eu vou bem, vai mal, é hora de pôr o menino. É isso mesmo. Aí fica criando, não, que não pode, que não vai dar certo. Ah, porque a torcida do Galo vai queimar o garoto. Aí, faz esses procedimentos antes pra ver se vai queimar. A maioria da torcida ama o atlético, não tá com interesse de... Desculpa o tema de ferrar o Galo, não. Então assim, pelo menos é o meu pensamento, não sei se você concorda. Ah, tem que ir devagar. Devagar, então é quando? Quando? Ah, com 24 anos que vai pra um menino? Porque no Galo parece muito ser assim, né? Bora pro próximo tema, no oferecimento de GoCase. Meu amigo, a GoCase é capinha personalizada pro seu celular. São mais de 30 modelos diferentes, onde você vai colocar o tipo de coisa que você quer. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Camisa 10 André. Olha essa daqui, ó. Que maravilhosa. O Galão ganhou mais uma vez aí, credo. Olha essa que eu pus no meu celular, galera. Olha aqui. Olha essa. Eu gosto de pegar aqui pra mostrar aqui, ó. O bicampeonato. Tem manto da massa 1, tem manto da massa 2. São 30 modelos diferentes. Utilizando esse cupom que tá aqui na tela, ó. GoAlvinegro. Você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprar duas. Você ganha mais duas. Ou seja, você vai dar duas de presente. E eu quero te convidar também, é claro, pra hoje, gente. Você fazer aquela fezinha bacana na PariMet. E hoje tá com alguns jogos bem interessantes. E vou mostrar aqui pra vocês que são jogos bons, viu. Ó, hoje tem Palmeiras e Cruzeiro. É óbvio que vai dar Palmeiras, né, gente. E tem Bragantino e Vasco. Eu aposto também no Bragantino. Então, se eu fosse você hoje, nessas duas fezinhas da PariMet, eu ia de dupla. Palmeiras e Bragantino. Ah, rapaz. Mas, utiliza meu cupom ALVE, isso mesmo que você escutou, ALVE, pra você ter 100% de pontos. Pode ganhar até 1.500%. Dá uma pesquisada, vê as condições. Não perde tempo, não. PariMet. Bom, vamos falar agora sobre um tema que é um tema que chamou minha atenção e que torcedores começaram a me questionar se tem como, se não tem como, o que vai acontecer, que é a questão da venda da sede do galo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui, se eu pulei o tema. Não, na verdade, vamos falar agora, vamos aproveitar e falar da sede e depois eu inverto. Gente, a questão da sede é o seguinte. A sede, ela não entrou na SAF, assim como os clubes sociais também não entraram. Mesmo assim, houve um questionamento, né, de custo da sede, quem vai manter o custo da sede na SAF. Por enquanto, por enquanto, enquanto a administração do Atlético não for para a Arena MRV, que ela vai ser deslocada pra lá, o Atlético, o SAF, vai arcar com todos os custos da sede. Assim que lá tiver tudo pronto, tudo organizado, o Atlético vai transferir pra lá. E a sede vai ficar com a associação, que é ela que vai ter que manter o custo ali. E o seguinte, olha o que foi dito pelo Bruno Muzzi. A sede é da associação, os gastos também. Só que a sede a gente quer mudar para a Arena MRV. Se eu estiver utilizando a estrutura física, sede administrativa, eu, SAF, tenho que pagar um aluguel pra associação. Mas toda essa turma de funcionários que você vê aqui na sede, ela vai para a SAF. Custo, todo funcionário do Atlético trabalha para o futebol, diretamente ou indiretamente. Os funcionários dos clubes sociais ficam na associação. Aí ele vem com a pergunta. A associação terá como custo de manutenção os clubes sociais, Labareda. Mas há um projeto que se transformará a sede em prédio, residencial e comercial. Lembra que existia esse projeto? Mas esse projeto, ele era antes das transformações. E aí, meu amigo, olha o que ele disse. Isso vai depender da decisão dos conselheiros da associação. Conselho deliberativo. O que eles vão topar fazer com a sede e em que momento a SAF irá sair daqui. Precisam deliberar. Vão alugar a sede? Vão vender? Porque isso precisa ter o presidente, o VP, o executivo da associação. E a gente dando suporte. Então, assim, vai ser uma escolha apenas da associação o que fazer com a sede. Se eles quiserem levantar um prédio lá, pegar o dinheiro e colocar na SAF ou colocar dentro da associação como caixa, eles podem fazer o que eles quiserem. E eu fosse eles, porque eu colocava isso como Instituto Galo e tocava o pau. Porque uma coisa que eles vão fazer, se fizer isso aí, é gastar esse dinheiro. Porque conselheiro, o dinheiro não é deles? Aí você já viu, né? Aí gasta-se que é uma beleza. Quando o dinheiro não é do cara, meu amigo, você pode saber que amor não tem o dinheiro não. Bora para o último tema. Bom, agora eu quero falar para vocês aí, se a SAF do Atlético pode ser diluída, o que a associação tem hoje, o que a SAF também tem hoje, não só associação, podem ser diluídos? Bom, olha o que o Bruno Muzi responde sobre esse tema. Discutimos muitas coisas com advogados para organizar as coisas. Tivemos uma reunião de conselheiros. Se precisar de novos aportes, a participação da associação seria diluída. Em qualquer empresa é assim, mas passamos a pensar em uma proteção à associação, criando piso de 10%. Depois pensamos em não diluir os 25% da associação, até que toda dívida seja paga. Até que chegamos na decisão, a associação não terá diminuição dos 25%, mesmo que haja novos aportes e quitação da dívida, a não ser que o Conselho Deliberativo aprove. Então ficou com um acordo de acionista muito protecionista para a associação. E aí, questionado, ele fala assim, você dilui a Galo Holding, a não ser que a associação top define se ela aceita ter uma diluição mediante uma entrada grande de capital, como essa daí. Aí é com o Conselho. Então o que está deixando muito claro aqui? Qualquer novo aporte que tiver, não será diluído da associação. Será diluído da Galo Holding. Então se eu quiser, eu fiquei me bilionário, ganhei R$ 500 milhões na Mega Sena da loucura, e quero injetar R$ 100 milhões no Atlético que tem uma participação, vai sair o personal da Galo Holding. Não sai absolutamente nada da SAF e da associação. A associação, os 25% delas são imestíveis. A não ser que, eu quero aqui, aí o Galo Holding fala, eu não estou querendo diminuir minha parte tanto não. Galo, você quer topar aqui e diminuir um pouco? Se eu diminuir um pouco a minha, a gente põe o dinheiro? Ah, não, eu topo, porque vai ser uma injeção muito boa e eu quero isso. Aí pode ser, mas o Conselho tem que aprovar. Se o Conselho falar não, 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 não vai diminuir. É assim que funciona. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto. E aqui, vem nesse canal que está aqui, aparecendo aqui do lado, que é o canal de cortes do Rap Show, onde eu pego as lives e faço cortes maravilhosos. Tem tudo lá, é bacana demais. Me dá essa moral, me segue lá no oferecimento de Arena MRV. Se o Galo é sua vida, Arena MRV é sua casa. Compre já a sua cadeira da Arena MRV. A gente parcela de até 12 vezes e pagando o Pix da Vista tem um senhor desconto. Tamo junto. Meu, muito obrigado. Fique com Deus. Valeu, tchau e fui! Valeu!